Se fosse a escrita, eu não tinha dado conta. Eu sou muito grata à própria moda e à escrita. A escrita me salvou desde os 13 anos. Eu comecei a dar conta da minha existência, da minha relação com o mundo, com meus irmãos, com a minha família, através da escrita. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a escrever diário. E a escrita me ajudou a ter uma existência mais delicada, a me comunicar com as pessoas, porque eu era muito chorona, muito reclamona. Então, eu acho que a escrita me ajudou a existir de um outro jeito. E se hoje eu tenho muito seguidor, muito ouvinte, eu tenho uma coluna na Band News também, há 12 anos, é muito legal. Ela é uma vitrine muito grande, porque eu tenho muita gente que me ouve lá e aprendi a falar, aprendi a ser mais calma. Eu fui conquistando a minha paz. É através da escrita. A escrita é a minha máscara de oxigênio. Eu não vivo sem um caderninho. Você tem muita coisa que você escreveu que você nunca publicou? Não, eu sou muito metida, eu publico tudo. Não, estou brincando. Ah, tem um tanto. Eu tenho, na verdade, eu sou uma pessoa muito analógica nesse sentido. Eu preciso da caneta, gosto de caneta e folha pautada. Então, eu tenho vários cadernos que eu vou anotando, aí pego, faço agenda e tal. Eu sou muito de anotar tudo. E aí, quando eu pego ideias que eu anotei nesses cadernos, às vezes eu tiro o que é agenda e tal e vou recortando um tanto de papel. Então, eu tenho um tanto de pastinho com várias ideias que eu não olho mais, mas que está ali e que pode dar alguma coisa. Oh, vai dar alguma coisa. Eu tenho certeza disso. Que coisa. Escrever é um dom, né? É, é um dom e é um exercício também, né? Eu sou péssimo de escrita. Eu sou jornalista, nunca gostei dos meus textos, assim, sabe? Eu sempre fui para a área mais de criação, de vídeo. É bem louco isso. É, mas cada um com sua habilidade, né? Eu falei dom, você falou habilidade. Você também melhora com o tempo? Sem dúvida, sem dúvida. Se não fosse a publicidade, eu não teria aprendido a escrever. A publicidade é uma escola maravilhosa de escritas. Você tem que treinar a sua capacidade de síntese, suas frases mais contundentes, né? E outra coisa que eu acho que eu aprendi muito, eu acho que eu sou uma escritora popular, eu sou uma escritora acessível. Eu tenho uma escrita fácil, uma escrita simples. Porque eu sempre falei para a massa. Eu comecei na publicidade no ano de 1990, quando a comunicação era de massa. Ela não era nichada como ela é hoje, né? Exato. Então, as pessoas falam muito assim, ah, você traduz aquilo que eu sinto. Porque eu acho que eu falo de um jeito muito palatável. Até quando eu comecei a escrever, quando eu virei escritora, que foi quando surgiu um grande destinatário na minha vida, chamado Francisco, que é meu filho, eu escrevia para ele de um jeito que ele... Ele era uma criança, ele não ia ler. Mas eu sempre escrevia de um jeito que... Poxa, ele vai entender. Eu estou falando com o meu filho no futuro. Então, acho que esse destinatário fez uma... Deu um... Foi meio que um golpe de mestre da história, sem querer. Ele já leu? Ele começou a ler. Todo mundo já tem que perguntar isso. Todo mundo pergunta. É, não, é natural. E ele não deu conta. Acho que mexeu muito com ele. Porque imagina, ele sente uma falta sem sentir uma falta. Ele tem a falta da falta. Porque de quem ele sente saudade? É um pai que ele não conheceu, mas que as pessoas falam muito para ele. Ele é muito parecido com o pai. Não só fisicamente, mas também em atitudes. Ele cozinha bem, igual o pai cozinhava. Ele é muito parecido com o pai. Então, acho que isso deve mexer muito com ele. E eu não sei como que mexe. Não sei de que maneira mexe. Eu só posso falar da minha experiência. Então, eu respeito. Está ali o livro para quando ele quiser. Mas uma grande amiga dele, que gosta muito de ler, ela leu e contou umas coisas para ele e tal. Acho que mexe muito com ele. Acho que mexe muito com ele.